Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo só pra dar alguns recados pra vocês, então assiste aí rapidão. Tô como aqui torcedor do Porto pra avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí, primeiro link na descrição, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular, é de graça. Primeiro link na descrição, baixa aí, pega o resto de Android, hein. Outro recado que eu tenho que dar pra vocês aqui, agradecendo também, é que o último vídeo dessa série aqui bateu 5 mil likes, por isso que eu gravei isso daqui o mais rápido possível. Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, novamente, eu trago a parte 4 o mais rápido possível, beleza? Bom galera, alguns assuntos que eu vou citar aqui no vídeo são assuntos sérios, porém eu gravei eles em forma de humor, de brincadeira. O vídeo inteiro é só entretenimento, é só zoeira, é só pra vocês darem risadas, tá? Não levem a sério nada que eu falo aqui no vídeo, é tudo brincadeira, eu zoo com todo mundo, tá? Então é isso, então assiste aí, não esquece de deixar o like, espero que vocês gostem. Bom dia, bom dia turma. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia turma, bom dia. Deixa eu tirar essa aula aqui que tá escuro, né, não dá pra enxergar nada. Bom, já tivemos um tempinho de férias aí, eu deixei vocês um tempo de férias aí pra gente esfriar a cabeça, né, porque pelo menos eu consegui dar uma aula aqui, que é bem complicado. Então hoje novamente vou fazer algumas perguntas pra vocês, hoje vai ser uma aula normal, tá? Não vai valer nota. Na verdade vai valer nota do dia só. Porém eu quero ver se vocês estão ligados aí, tiveram um bom tempo de férias, então agora eu quero que volte aí pro dia de luta, né, que é na aula. Bando de vagabundo, tô brincando, tô brincando, turma, não, né, brincadeira. Então vamos lá turma, vamos começar, vou fazer algumas perguntas aí pra vocês, e vamos começar por você aí, Jorginho, torcedor do Famalicão. Vamos lá Jorginho, uma pergunta bem simples pra você. Qual que é o seu animal preferido? Um animal preferido, professor? É, eu tenho dois cachorros em casa, eu gosto bastante de cachorro. Cachorro, cachorro, também gosto de cachorro, muito bem, muito bem. Qual que é a sua comida preferida? Vamos ver, qual que é a sua comida preferida? Ó, lá em casa lá eu como bastante cachorro quente, professor, cachorro quente. Cachorro quente? Cachorro, cachorro quente. Tá bom, tá bom, vou aceitar, tá bom, tá bom. Você come bastante, né? Vamos lá Jorginho, já que você falou sua comida, seu animal, qual que é o seu lugar que você gosta mais de ir nas horas vagas? Vamos ver. Isso, essa é mais complicada, hein, professor? Tem bastante lugar que eu gosto, mas eu acho que eu gosto bastante de ir na cachoeira. Cachoeira, sabe? Cachoeira. Ah, já entendi, já entendi a piadinha, já começou. É o primeiro aluno que já começou com piadinha, já. Já era pra você, vem com papinha aí, famalicão, foca no bagulho de cachorro, só vai zero. Então vamos lá, vamos fazer outra pergunta pra... Peraí, quem que é aquele aluno lá sentado na janela lá? Ah, é o Boa Vista, sentado na janela. Tá bom, tá bom. Então vamos escolher outra pra eu fazer uma outra pergunta aqui. Vai pra você, Flavio, torcedor do Braga. Fazer uma pergunta bem simples, ah, que você é aqui de Portugal, você vai conhecer e vai saber a resposta bem simples. Qual foi o primeiro time onde o João Félix demonstrou o seu futebol? Qual foi? Ah, professor, essa é fácil, foi no Benfica B, Benfica B que ele surgiu. Boa, acertou, Benfica B. Boa, Flavinho, 10 pra você. Você tá zoando o Braga por causa do Benfica B, professor? Não, não, não tô zoando o Braga de Benfica... Não, não tô zoando o Braga. Nossa, eu não esperava isso de você, sério. Todo mundo fica zoando, Braga, Benfica B, Benfica... Ô, Flavinho, eu só fiz uma pergunta assim... Nossa, professor... Ah, quer saber? Zero, zero. Você vem com gracinha, só fiz uma pergunta assim pra você, zero. Também não vou dar nota pra você, não. Nossa, vocês acham que eu tô zoando? Tá, então a pergunta vai pra você, então, Ricardinho, torcedor do Aves, tá? Vai pra você agora. Deixa eu ver uma pergunta aqui que eu faço pra fazer... Qual o seu animal preferido? O engraçado é que eu acabei de fazer a pergunta e precisei ler aqui pra fazer de novo a pergunta. Qual o seu animal preferido, Flavinho, torcedor do Aves? Bom, professor, meu animal preferido é águia. É um animal que eu sempre quis ter, professor. Águia. Águia. É, um animal diferente, né? É diferente. Tu normalmente fala cachorro, águia é legal, águia é legal. Então, lá, qual que é o seu jogador preferido? Qual o jogador que você mais gosta do futebol? Vamos ver. Meu jogador preferido... Nossa, tem um jogador que eu gosto muito, professor, que é o Alexandre Pato. Alexandre Pato? Alexandre Pato. É, ele surgiu bem, deu uma assumida, mas tudo bem, né? Alexandre Pato, águia... Bom, vou aceitar, vou aceitar. E qual é o seu time preferido no Brasil? Vamos ver, qual que é o seu time preferido no Brasil? Qual que é aquele time lá, professor, que tem o Jorge Jesus? É o Flamengo? Quer dizer, Flamengo? Flamengo? É Flamengo, mas eu já entendi, tá? O Flavinho. Vai tirar zero também. Você me respondeu, mas vem com gracinha também. Igual o do Famalicão falando de cachorro, agora só fala de ave, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa, mano, meu Deus do céu. Tá bom, vou fazer só mais algumas perguntas aqui pra alguns alunos e vou encerrar a aula que, pelo visto, as férias não foi suficiente não, né? Continua com gracinha aí. Então a pergunta agora vai pra você, Bruno Torcedor do Porto. Bruno, qual que é o instrumento que o juiz utiliza durante o jogo? Bem simples essa pergunta. Ah, professor, o juiz usa apito. Apito, que ele apita durante o jogo. Apito, boa, acertou. Finalmente alguém acertou aqui uma pergunta, né? Boa, Bruno, boa. Então agora vamos lá. Qual que é a cor que remete a dinheiro, a ouro? Qual que é a cor? A cor que remete a ouro, ouro, dinheiro... Ouro, ele é... É, dourado, professor, dourado. Dourado, boa, acertou. Dez pra você, Bruno, dez. Professor, você tá zoando, Bruno. Eu não tô zoando apito dourado, professor. Mais um. Nossa, Bruno, meu Deus do céu. Fica me zoando, já pito dourado, já pito dourado. Mais um, eu não posso falar nada que vocês lembram de alguma coisa, né? Qualquer coisinha que eu falo, vocês já lembram. Ah, vai, zero pra você, Bruno. Hoje eu não tô com paciência, não. Já dei zero pra ele, vou dar zero pra você também, zero. Eu não tô zoando de apito dourado, não. Agora a pergunta vai pra você aí, Nicolas Torcedor do Benfica. Uma pergunta bem simples, já que tá acabando a aula. Eu vou fazer uma pergunta pra você, uma pergunta pro torcedor de esporte e acabou, tá? Então a pergunta bem simples pra você. Qual que é o animal que começa com o T e parece um furão? Vamos ver se você sabe. Oi, professor. Nossa, essa ideia é difícil, hein, professor. Com o T? Acho que é... É topeira, professor. Topeira. Topeira, boa, acertou. Dez pra você também, dez. Ah, professor, você tá zoando igual o Porto lá, agora chamando de topeira. Não, não, eu não tô zoando igual o do Porto, de topeiras, né? Nossa, professor, coisa chata, você já passou e daí, né? Ah, nossa, fica... Já não basta meus amiguinhos ficar zoando eu, eu fico zoando agora o Porto também. Eu, topeira, topeira. Ah, cara, eu não aguento mais. Sério, eu vou me aposentar, eu vou largar daqui, eu vou pescar, vou virar pescador, velho. Porque não dá, não. Tá, a última pergunta já tá quase no horário aqui no meu relógio, que não existe, né? Tá quase no horário aqui de encerrar a aula. Então a última pergunta vai pra você, João, torcedor do Sporting, tá? Depois dessa aqui eu vou encerrar a aula. Bom, a pergunta é bem simples. Qual que é o esporte que o Anderson Silva, brasileiro, praticava? Qual que era o esporte que ele praticava? O Anderson Silva, professor, acho que é um careca, né? Ele praticava UFC, professor. UFC, boa. UFC... Ah, professor, você não tá zoando eu não de aquela briga no vestiário dos torcedores de Sporting, não, né, professor? Não, eu não tô zoando de... Nossa, aquela... Ah, professor, fica zoando. Eu não tô zoando daquela briga dos torcedores no vestiário, não. Ó, quer saber, turma, acabou, vai. Zero pra todo mundo, vamos pra casa já, esse... Meu Deus do céu, coisa chata.